Olá, boa noite. Estamos online. Boa noite a todos que estão aqui conosco no Zoom, também pelo Facebook. A Luísa, nossa jovem, vai tocar umas músicas espíritas para a gente, para harmonizar. Fique à vontade, Luísa. Boa noite. Então, eu vou começar tocando Amor. Que é a música do Thomas, né? E é isso aí. Não há nada no mundo que possa trazer a paz Que o amor traz Não há nada no mundo que possa trazer a paz Que o amor traz Que o amor traz Existe uma crença popular Que o amor se busca fora Mas eu tenho que dizer O amor tá dentro de você Só temos que garimpar Como uma mina de pedras preciosas E logo a pedra do amor começa a brilhar Tão linda como uma rosa O amor não agride O amor não ofende O amor não aponta O amor compreende O amor é zelo e afago O amor é ter cuidado O amor não grita O amor não julga O amor abraça E o amor escuta Silencia 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 E só fala quando precisar Não há nada no mundo que possa trazer a paz Que o amor traz Não há nada no mundo que possa trazer a paz Que o amor traz Que o amor traz O amor se doa E nunca se esgota O amor se entrega E nunca espera Nada em troca Modelo e guia Na terra O amor Chamou Jesus Ele amou a todos Mesmo depois De ser pregado Numa cruz Pai Os perdoa Eles não sabem o que faz Não há nada no mundo que possa trazer a paz Que o amor traz Que o amor traz Não há nada no mundo que possa trazer a paz Que o amor traz Só o amor traz Então, essa foi a música Amor Agora Então Eu vou tocar Uma música que se chama Amanhecer Que foi feita Em uma oficina Que teve De um encontro de arte De Santa Catarina Glumenau Quando o nosso coração Põe-se a sofrer de dor Vai buscar na oração Acalento do Senhor Quando a vida te deixar No mar aberto em solidão Não se deixe abalar Lembre sempre da canção No nascer do sol Vamos perceber Que toda noite escura Noite escura Vira amanhecer Que toda noite escura Noite escura Vira amanhecer Vira amanhecer Quando o nosso coração Põe-se a sofrer de dor Vai buscar na oração Acalento do Senhor Quando a vida te deixar No mar aberto em solidão Não se deixe abalar Lembre sempre da canção No nascer do sol Vamos perceber Vamos perceber Que toda noite escura Noite escura Vira amanhecer Que toda noite escura Noite escura Vira amanhecer Vira amanhecer Então, música amanhecer É criada na oficina No encontro de artes Em Blumenau Agora Eu vou tocar uma música Que se chama Pequenas Maravilhas E Ela foi bem assim Marcante Assim nos encontros jovens Que a gente teve Agora por último E É isso Deixa aí Tire o peso Dos teus ombros Pra seguir Sem se lamentar Dos tombos Deixe entrar Essa luz Que te define No final Ficarão Somente As recordações No lugar Das angústias Põe a luz Que vai brilhar Envolver a tua vida Tudo bem Se pra mim Você se volta Eu já sei Sentimento Prevalece No final A vida Se faz Com essas Horas Pequenas Maravilhas Maravilhas Na voz Do coração Mundo Se vão Mas Essas Horas Breves Horas Ficarão Tudo Que eu Errei As águas Vão 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 Pois Eu agora Sei Que estou No meu Lugar A vida Se faz Com Essas Horas Pequenas Maravilhas Maravilhas Na voz Na voz Do coração Mundo Se vão Mas Essas Horas Breves Horas Ficarão Tudo Que eu Errei As águas Vão Levar Mas Eu Agora Sei Que Estou No meu Lugar Ficarão Somente As Recordações Isso Luísa Muito obrigado Muito obrigado por atender o nosso convite Não sei se você tem outro compromisso agora com os jovens Tá bom? Muito obrigado pela sua participação aqui conosco Isildinha Atendendo sempre Tá fechado Tá fechado Deu agora? Isso Oba Que a vontade Eu? Você falou que alguém ia fazer uma abertura E agora? A abertura foi a música? Isso Daí agora Toda contigo Aparece Legal Então vamos começar fazendo Uma reverência de gratidão por esse momento Que mais uma vez A gente encontra todos os rostinhos A gente Volta a ter a sensação que nós estamos lá na nossa casa E a gente está diante de todos vocês sentados lá nas nossas cadeiras E fazendo o que a gente faz sempre, né? Trazendo a mensagem do evangelho de Jesus Da doutrina espírita Para que a gente possa sempre Engrandecer o nosso potencial de aprendizado Que a gente possa sempre crescer Que a gente possa sempre crescer Cada vez que a gente se encontra Em cada vez que a gente se encontra Então muita gratidão aos espíritos amigos Que deixam esse ambiente Essa energia toda, né? Fazendo parte dessa egrégora Desse conjunto todo E que Jesus fique no nosso coração Para a gente aprender, aprender e aprender Ok? Um grande beijo Para todos E vamos então aprender um pouco mais Nós vamos falar um pouquinho Sobre esperança Esperança E eu chamei de esperança consoladora Porque como a esperança A luz da doutrina espírita É um consolo Não tem como dar outro nome, né? Então, a gente começa lembrando Que o nosso ano começou com tantas Além de tudo que a gente já tem na nossa vida Dia 17 de março Dia 17 de março A gente ouve uma notícia assustadora, né? A gente ouviu que tem aí um tal do Visível altamente Altamente contaminador Uma contaminação, né? Muito alta E nós tínhamos que, por conta disso Fazer algumas coisas Muito diferentes do que a gente fazia sempre Primeira coisa Ficar em casa Um tal de isolamento social De onde estamos Aonde estamos até hoje Trazendo para a gente Medo Insegurança De solão Já teve, assim, muitas pessoas Em processo de estresse Agravando para a depressão Enfim Foi um começo realmente Assustador Disso Veio questões econômicas Que provavelmente Nós vamos levar tempo Para resolver E questões econômicas Que envolvem não só, assim O pequeno empresário Ou o pequeno empreendedor Mas o grande empresário Quer dizer É uma questão econômica Do mundo todo Então, tudo Nós estamos num momento, assim Extremamente sensível Numa situação sensível Onde a gente se sente Inseguro Se sente Sem Condições De pisar firme No chão E saber o que esperar E as mortes Então, né? Acontecem algumas Muito perto da gente Por conta do vírus Deixa a gente Ainda mais preocupados Independente da pandemia A gente vem Nessa vida Que a gente tem Nesse planeta De provas E expiações A gente tem Uma vida marcada Por circunstâncias Que trazem Dor Trazem sofrimento Aflição Afinal, a gente Tá num Planetinho Ainda Mal começando, né? Nós estamos dando Os primeiros passos Nós estamos No segundo nível Da escala evolutiva Então, não podemos esperar Muito mais Que isso, não Então, a gente tá Realmente Vivendo Uma Um momento Onde a esperança É Uma Luz Porque Se há trevas A esperança Pode trazer Essa luz Se é um momento De trevas A esperança Pode nos ajudar A olhar Para tudo isso De uma maneira Diferente A luz Da esperança Ela foca As coisas E nos mostra Como elas são Verdadeiramente E o espiritismo Traz uma É Subsídios Para a gente fazer Essa compreensão, né? Na perspectiva do espiritismo A Que nos fornece Assim Uma dimensão Realista Da vida Futura A esperança É uma força Grandiosa É uma força Inovadora É aquela Que nos Permite Ver um futuro Real Então Principalmente Para o espírita Mas todo cristão A vida futura E a crença Na imortalidade Facilitam Entendimento Sobre as dificuldades Que a gente Tem No cotidiano E quando a gente Enfrenta Isso No processo evolutivo Com essa consciência De vida futura De imortalidade Isso passa A ficar diferente A nossa A nossa Forma de agir Diante disso É diferente Ela fica Baseada Numa Propriedade Que a gente Tomou Da De fé Raciocinada De certeza Do que vai acontecer Então A gente A gente está submetido A uma lei de causa e efeito E essa lei rege o nosso destino Nós Compreendemos Que ao longo das Experiências Reencarnatórias Que é Responsável Que nós somos responsáveis Pelos nossos atos Que nós somos Escrevemos A nossa vida Nós somos Os autores E atores Da nossa vida Ninguém vai Fazer absolutamente Alguma coisa Para modificar A nossa intimidade Fazer alguma coisa Para fazer Progresso Em nós De fora para dentro É sempre Uma responsabilidade Única Nossa Nossa Então A gente Se torna Responsável Pelos atos Que a gente Cometeu E a liberdade De continuar Semeando Vai nos dar Uma Uma Colheita Da forma Como semeamos Se semeamos Tranquilidade Vamos escolher Tranquilidade Mas Essa semeadura Pode ser Uma semeadura Escrava Se a gente Não souber Semear Então Todas essas Questões Acerca Da vida Do que estamos O que é a vida Para onde vamos A nossa imortalidade O processo Reencarnatório A responsabilidade Pelos nossos atos São todas Atitudes Que vão nos Dando Essa luz E essa luz E essa luz Clareia Os nossos sentimentos E a esperança Vem Dessa lucidez Dos acontecimentos né Então Lá no Éze No capítulo 5 E 4 Tá assim Os espíritos Dizem pra gente Que De duas são as De duas espécies São as vicissitudes Da vida Ou Se preferirem Promanam De duas fontes Bem diferentes Umas tem sua causa Na vida presente Outras Fora delas Então Esse entendimento Quando a gente Está diante Das circunstâncias Ou das vicissitudes Ou das aflições Que são as palavras Mais comumente usadas Na nossa literatura Nos dá Uma visão Diferente Do futuro Porque a partir Dessa responsabilidade Que eu tenho Com o hoje É que eu terei O amanhã Diferente Né Então Aos poucos A gente vai compreendendo Que as dores Os sofrimentos São decorrentes Das nossas ações No presente Ou no passado E vai se constituindo Isso Num valioso Numa valiosa oportunidade De aprendizado Né Seja como prova Como expiação Enfim Nós estamos Em cada encarnação Passando Por situações Que vão Estar Oportunidades De crescimento Oportunidades De aprendizado Então Todas essas questões Vão dando Para a gente Uma base Uma estrutura Racional Para a gente Olhar para o futuro De uma maneira Diferente Sem desespero Sem medo Sem Estresse Enfim Jesus Espera Espera Por nós É preciso Evitar o pessimismo Crônico E Renovar Atitudes Mentais Diz Emmanuel Para a gente Aprendendo A confiar No divino Poder Que nos dirige Então A Emmanuel Convida Nesse momento A gente A encontrar Uma forma De seguir Adiante Não adianta Ficar pessimista E pessimista crônico Eu não sei Mas aqui Neste momento Principalmente Nessa situação A gente tem encontrado Algumas pessoas Que não vêem saída E E Que a gente tem que ter condição De viver cada dia De uma nova maneira Cada dia com um olhar diferente Para esse futuro E esse olhar Chama esperança Então A esperança É uma semente Que Deus Planta em nosso coração Para nos dizer Vai dar certo Vai dar tudo certo Como semente Que Deus planta No nosso coração A gente pode dizer Que é uma herança Divina Faz parte Da criação Quando ele nos criou Ali já estava Essa centelha Já estava ali É uma virtude Como a literatura chama De infusa Ou natural Ela já faz parte Do nosso caráter Da nossa estrutura Como ser humano Então A gente tem esse tesouro Ela faz parte Está ali E lá em Coríntios O Paulo disse Que esse tesouro Está guardado Em vasos de barro Que a excelência Do poder Seja de Deus E não de nós E ele diz assim Todos somos Atribulados Mas não Angustiados Perplexos Mas não Desaminados Perseguidos Perseguidos Mas não Desamparados Abatidos Mas não Destruídos Porque é isso Que essa certeza Na excelência Do poder divino Que é a esperança Faz com a gente A gente A gente não Não se sente Abatido A gente não Não se sente Abatido Se formos Abatidos Perdão A gente não Se sentirá Destruído Se a gente Tiver Atribulado A gente não Vai se sentir Angustiado Minha internet Está dando um recadinho Aqui que está instável Para variar Enfim Nós temos Um tesouro Que pode Ser capaz Da gente Trabalhar Trabalhando Esse tesouro Passarmos a ter Uma visão Diferente Da vida E de todas As coisas Que acontecem Na nossa vida Essa é a A virtude E as virtudes Elas são potências Que inclinam O ser humano Para o bem A virtude moral Por exemplo Ela predispõe A criatura O indivíduo A prática Do bem Virtude moral E existem Duas espécies De virtudes Existe a virtude Inerente Infusa Ou natural E aquela Que a gente adquire A gente adquire Por exemplo A prudência A temperança A benevolência Porque são coisas Que a gente vai Aprendendo Aprendendo E a partir do Aprendizado Ela faz parte Da gente Mas A esperança Ela é Inata Inata Basta Basta Que a gente Traga A tona Ela está ali Está pronta Basta Que a gente Use Então Entre as virtudes naturais Estão A fé A esperança E a caridade E esperança E esperança Afinal Ela tem como Sentido Ela tem Uma raiz Do latim Esperare E ela é Definida Como um Sentimento Nos leva A olhar Para o futuro Considerando Portador De condições Melhores E as oferecidas Pelo presente Então é isso Quando Nós Que temos Todas essas Esses conhecimentos Esses subsítios Da doutrina espírita Como O processo Reencarnatório A causa Das aflições A lei De causa E efeito A razão Do sofrimento A razão Da dor As provas A ideia Certa Do que seja Uma expiação A gente não tem Como olhar Para o futuro E não ver Melhoras Porque a gente Está passando Por um processo Que é de cura E tudo Vai nos servir Como aprendizado Mas onde é Afinal Que a gente vai Encontrar Esse sentimento Vai buscar Esse sentimento Esperança Que Permite Que a gente Visualize Dias melhores Na fé Aí A fé É Sentimento Inato Ela Pode ser Cega Ou raciocinada Depende Do que Decidirmos A fé Cega Leva aos excessos E causa Produz Sérios Desvios Um Fanatismo Por exemplo Vem Possivelmente De uma fé Não raciocinada Uma fé É cega A fé Raciocinada Ela já se apoia Sobre fatos Ela se apoia Na lógica Essa é Outra base Da doutrina Que faz Ter Uma Uma esperança Vamos dizer Raciocinada Não é? Fica Uma 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 Um sentimento Também Que passa a existir Em nós A partir De uma De uma Racionalização Da situação Existe isso Acontecendo Eu estou Essas coisas Estão acontecendo Para o bem Da humanidade Nada Acontece Por acaso Não existe Vítima Inocente Estamos todos Num caminho De progresso E não tem Retorno Enfim São tantas As coisas Que a gente pode Ir tirando De subsídio Da doutrina Que daria Para a gente Não ter Absolutamente Nenhum Momento De desesperança De desespero A fé A fé é um sentimento Ou melhor Perdão A fé é guardar No coração A certeza iluminada De Deus Com todos os valores Da razão Tocados Pelo perfume Do sentimento Então É um sentimento Inato Não tem Não tem Emmanuel É Sempre coloca Para a gente Umas situações Que faz Para pensar É guardar no coração A certeza iluminada De Deus Com todos os valores Da razão Tocadas pelo perfume Do sentimento Então a razão Quando a gente Pega Uma situação Que está nos acontecendo E faz dela Faz uma reflexão Olha Precedentes Olha Situação atual E vê Que ela é O que tinha Que estar acontecendo Porque há uma lei Que gera Esse acontecimento Com a fé É A luta Que a gente Leva na vida Os sofrimentos Principalmente A gente vai enfrentando Com Um outro tipo Com outra cabeça A gente leva Por exemplo Como questões passageiras São coisas Desta vida Né São coisas Que vão nos Nos Acontecer ao longo Dessa Dessa reencarnação E que Acontecendo isso A gente Vamos dizer Muitos de nós Quitam muitas coisas Eu brinco na aula Quando eu falo Olha Vamos quitando os carnês Vamos ver se a gente Não Não desencarna Levando nenhum carnê Para Com Com saldos ainda Devedor né É claro Que a gente Não dá saltos Em progresso Mas a gente Faz Liquida Muita coisa Quando a gente Faz o trabalho É Consciente E Olhando Para tudo Que nos acontece Como fatores De aprendizado E de Evolução A fé sincera Ela é empolgante Ela é Contagiosa Tem um texto No evangelho Que foi trazido Para nós Pelo espírito José Ele se disse Um espírito Protetor Lá em 1862 Ele disse Que a fé É a mãe De todas As virtudes Só pegar essa frase Nós já teríamos Um Um Material aí De reflexão De toda a natureza De Para N dias Mãe de todas As virtudes Quais são as virtudes? Voltamos lá Para dar uma olhadinha Em quais são São aquelas Que fazem parte de nós São as infusas São as que a gente Vai aprender E essas virtudes Conduzem Nos conduzem A Deus E deve estar Sempre atenta Para que Essas virtudes Se desenvolvam Então é a fé Que vai nos ajudar A manter A esperança Porque Ela vai estar Atenta Para que a nossa esperança Esteja sempre Aposto Sempre Em desenvolvimento E a esperança E a caridade São consequências Da fé Tem uma frase Que diz assim A fé é mãe Da esperança E da caridade E essas três virtudes Formam um trio Inseparável Inseparável Não tem como A partir do momento Que você tem fé A esperança Faz parte Do teu comportamento Quando você tem esperança Você age E a caridade É a nossa ação A caridade É a nossa capacidade De olhar para o outro De ver no outro Todas as possibilidades Que nos ajudam A crescer A evoluir Nós só crescemos Nós só crescemos Com o diferente E a frase Que fica muito marcada Em todo espírita E toda vez que a gente conversa Sobre caridade É a famosa frase Fora da caridade Não há salvação E ele Ele começa O Espírito José Ele começa Essa mensagem Com essa frase Que eu pus aqui no final Porque eu vou fazer Amarrar com outra coisa aqui Ele começa dizendo assim A fé Para ser proveitosa Deve ser ativa Não deve ficar Adormecida E isso me lembrou E muitos de vocês Devem ter recebido Um filminho Um videozinho Que veio no WhatsApp Do professor Cortella Falando sobre O Paulo Freire Quando ele falava Sobre esperança Paulo Freire Diz pra gente Que é preciso ter esperança Do verbo esperançar Interessante, né? E existe o verbo esperançar Há pessoas Que têm esperança Do verbo esperar E o Paulo Freire Esse grande educador Ele foi filósofo também Ele falava da esperança Do verbo esperançar Porque esperar é Ó, ah Eu espero que dê certo Eu espero que aconteça Eu espero que se resolva Essa é a esperança Do verbo esperar Esperançar Ter esperança Do verbo esperançar É ir atrás É não desistir É ser capaz De buscar O que é viável Para fazer o inédito Esperançar Significa Não se conformar E não se conformar É É É Não se adaptar A situação Né? O Cortella Dá um exemplo assim Se Você coloca a água Num copo A água Toma a forma Desse copo E ela fica ali Dentro daquele copo Adicionada Naquela forma E nós Precisamos Fazer diferente A gente tem que ser capaz De transbordar A esperança Tem que permitir Que a gente transborde Que a gente saia Que a gente vá além Que a gente saia Da borda Então Ele 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 Uma frase Que é assim ó Esperança Então É visualizar A vitória Ou seja É a reação Ou O plantio Vamos dizer assim Né? E esperançar É a ação É torná-la real Né? Ou melhor A reação Seria a colheita A ação É o plantio Então É Desde José Lá Nosso espírito Protetor Um convite Tem sido Nos feito Para que a gente Torne A vida A ação A ação Em todos os sentidos E lembra Nesse momento Faz muito sentido A frase Da Que se repete também Em nossas palestras Sobre a questão do bem E do mal Para fazer o bem Não basta Não fazer o mal O bem O bem exige ação Né? Então Não fazer nada Não quer dizer que você esteja fazendo o bem Nós precisamos sempre agir Para se alcançar verdadeiramente a colheita, né? Que é a esperança A gente tem que plantar Ou seja Esperançar Assim A gente deve plantar Para colher Agir Então Quando a gente pensa Por exemplo Assim Nessa frase, né? Eu creio num mundo melhor A partir dessas observações Da ação A partir dessa consciência De que eu preciso Fazer o trabalho Não ficar esperando acontecer A gente Refaz a frase Assim, ó Eu crio um mundo melhor E é essa condição Que eu tenho que alcançar Com a esperança Uma condição que me dê Capacidade de criar Um mundo melhor Mas como eu vou fazer isso? A partir de mim A partir das pequenas coisas Que eu fizer em mim A partir das observações Que eu faço Nas minhas vivências Nas minhas convivências Nas minhas experiências com o outro E assim eu vou Me fazendo Um pouco melhor E o mundo fica melhor Não é assim? O que é mudar o mundo? O que a gente tem que mudar? Né? O homem E tem também Uma frase de Santo Agostinho Que vem bem a calhar A esperança Tem duas filhas lindas A indignação E a coragem A indignação nos ensina Não aceitar as coisas Como estão E a coragem A mudá-las E agora? Indignados A gente vive sempre, né? Basta ver o jornal Da manhã Do meio-dia Da tarde Não importa Qualquer jornal Você tem notícias Que te deixam De cabelo em pé Olha O que é que eu faço Meu Deus? Como é que eu posso Mudar alguma coisa ali? Que coragem a gente está tendo De agir em nós? Mudar como? E aí a gente tem que Se caber em nós, né? E fazer o que cabe Para cada um O que cabe em mim Então Quando a gente fala de coragem, por exemplo A gente está falando De exemplificação O que é que eu faço Que possa Refletir O meu exemplo E quando eu faço Eu tenho uma exemplificação Do bem E do amor Em qualquer circunstância Eu estou Tendo Um reflexo De toda Essa crença De toda essa esperança Que a gente tem Numa Numa vida melhor Nós aprendemos Com Jesus Que o mais corajoso Não é o mais valente Mas aquele que mais ame Até mesmo Os adversários Ter coragem É ser firme É ter energia Principalmente Quando a gente está diante De problemas que nos desafiam Como agora Por exemplo Como a pandemia E como os maiores problemas Para o cristão Se encontram sempre no campo Do espírito A gente precisa ter Muita coragem De enfrentar as dificuldades do caminho Porque as dificuldades que a gente encontra Entra no caminho Quando a gente está vendo As questões do campo Do espírito São umas elas seculares Fazendo parte da nossa personalidade São questões que a gente está Há quanto tempo tentando resolver Para sair um pouco daquele padrão vibratório Essa coragem De fazer essa busca É bem É bem peculiar Para o cristão Para o espírita E para todos aqueles Que querem fazer uma mudança Em si mesmo E consequentemente No seu espaço Onde vive Para isso A gente tem O evangelho Como um roteiro mais seguro Não existe Não existe Nós estamos vendo lá no O curso do Evangelho Rede Vivo Eles chegam a dizer assim Que ele não é o roteiro mais seguro Ele é o único roteiro Para que a gente possa fazer Essa trilha Essa caminhada De uma maneira onde a gente vai ter Resultados Resultados que vão Ser Resultados concretos Resultados Se a gente Cumprir a risca As determinações desse mestre Que veio só para isso Ele veio só para nos ensinar E tem um trechinho também de Paulo Lá em Romanos Ele lembra disso Ele lembra disso Porque tudo Que Dantes foi escrito Para o nosso ensino Foi escrito Para que pela paciência Consolação das escrituras Tenhamos esperança Então O ensino de Jesus Está ali Para que a gente Pacientemente Busque A esperança De vidas melhores De um porvir mais adulto De um porvir mais consciente De um porvir mais transcendente Viver sem esperança Viver sem esperança Gente, é o pior de todos os mais Ao longo da pandemia A gente escutou tanto Tem escutado tantas histórias Tristes, né? De desesperança Mas por outro lado Quando a gente abre os olhos De ver O que é que está acontecendo Eu comecei falando De todas as questões negativas Da pandemia Mas desde o começo Eu comento O pessoal todo Que faz parte assim Do meu dia a dia E eu estou vendo Tanta coisa positiva Tanta coisa positiva E Nós vamos Em algum tempo Perceber que isso tudo É realmente aquilo Que Jesus prometeu É um salto de qualidade Em todos os sentidos Nós vamos passar pelo caos Vai levar algum tempo Talvez alguns anos Respões econômicas Farão alguns anos Para serem resolvidas Mas a fraternidade Que está se despertando A A Irmandade A vontade De se ver no outro A oportunidade De se Reencontrar Consigo mesmo Ficar em casa Com a família Tem trazido Tanta Tanta coisa boa Tantos benefícios Eu nunca vi tantas Tanto conjunto De pessoas Procurando Procurando fazer isso Fazer aquilo Fazer aquilo Para alguém Então nós vamos ter O produto O final de tudo isso Será extremamente Positivo Isso não é Ter esperança Utópica Isso realmente É ter certeza Porque a gente Sabe O que vem A gente sabe Por que está passando Por tudo isso A gente sabe Num mundo de Regenização Chegando A gente Conhece Que o processo É um processo Sem retorno É um processo Que vai Mexer com todas As estruturas Vai varrer muito Lixo debaixo do tapete E vai ficar O melhor possível O melhor Que a gente merece Por enquanto O Emmanuel De novo Faz um Um comentário Extremamente Interessante E oportuno Nem todos Tem o voo Da fé Nem todos Podem oferecer O pão Do corpo Mas ninguém Está impedido De espalhar Os benefícios Da esperança A esperança A esperança Faz com que o nosso Pensamento Ultrapasse Tempo Ultrapasse Espaço E penetre Na imensidade Do espaço Infinito Assim Quando a gente está De posse Desse sentimento Dessa virtude A gente esquece Mesmo que Momentaneamente A gente esquece Dor A gente esquece Sacrifício A gente esquece Doença Esquece Tipiculdade E a gente só se lembra Da felicidade Regida Por paz Por tranquilidade E É isso que vem por aí Isso, como eu disse Não é utopia, não É a dimensão Do nosso Eu Se transcendendo E alcançando E alcançando Uma espiritualidade Maior Que Nossas Reflexões Passam sentido Na nossa vida E que A esperança Seja sempre Seja sempre Um sentimento É Bem Bem Firme Bem Concreto Na nossa vida Ok? Um grande beijo Vamos fazer nossa prece de encerramento Então No livro Vida Feliz da Joana Ela tem um texto E desse texto Eu fiz Eu Eu Redigi uma Uma prece É Que cabe bem dentro da nossa Do nosso texto de hoje Deus Pai de infinito amor De infinita misericórdia Jesus amado e querido mestre Gratidão por essa doutrina de amor Que nos esclarece Nos consola Gratidão Por podermos voltar a nos encontrar Ainda Que não pessoalmente Gratidão Por essas Tecnologias Que possibilitam esse encontro E nos fazem Estarmos tão pertos Tão perto um do outro Ainda que tão longe Ajuda no Senhor A nunca perder a esperança Aja o que houver E permaneçamos confiando Se tudo estiver contra Se todas as circunstâncias Nos ameaçar com desespero E mesmo assim A gente tem a certeza Da divina ajuda Somente nos acontece O que será de melhor Para nós Ainda que a gente não entenda Na hora A lei de Deus É lei de amor E o amor Tudo pode Tudo faz Precisamos Lutar Precisamos Precisamos saber Tomar as atitudes Necessárias Para seguir adiante Apesar de tudo Mantendo Nossa mente Nosso equilíbrio Intacto Jesus Jesus Tu que nos deste Toda a luz Para a caminhada Ajuda-nos A não perder-te de vista Que nosso coração Possa sempre ser merecedor Da companhia dos anjos Que nos acompanham nesta encarnação Que todos nós Cristãos Não nos esqueçamos Que o evangelho de Jesus Precisa sair da letra Para a prática E que tenhamos sempre Sempre mesmo Coragem Para transcender Em rumo A espiritualidade maior Em rumo A superioridade Que nos espera E assim seja Que Jesus fique no nosso coração Muito obrigada